No final de junho, a Prefeitura do Açú deu início à obra de pavimentação da rua Júlio Martins Fernandes, no Frutilândia. A previsão, segundo o secretário de obras do município, Marcelo Galvão, é que em quatro meses o trabalho seja concluído. Existe uma previsão dessa obra de mais 120 dias, mas ela está bem adiantada. Começando com o pessoal, eles acham que bem antes disso vão concluir. Moradores e comerciantes se sentem prejudicados. Pedras e areia, literalmente no meio da rua, impedem o constitucional direito de ir e vir. A gente está sentindo prejudicado porque a obra está parada, as pedras estão entulhadas, a areia dificulta a movimentação das pessoas. Eu pago meus impostos hoje em dia, então está muito grande, por isso que eu estou reclamando que procure uma solução para resolver o problema da gente. Mais de um mês começou a obra, aqui do calçamento da pavimentação da rua e infelizmente algumas semanas estão vindo parar, toda semana param, devido, segundo os funcionários, a falta de pagamento. De antemão, quero deixar bem claro, a prefeitura não está com nem essa obra, nem uma outra atrasada. Está com os recursos assegurados. Nós só estamos colocando obra para a rua com dinheiro assegurado para pagamento, para não parar obras. A expectativa é que depois que o trabalho seja concluído, os moradores voltem a ter a sua rotina normal. Essa semana eu pedi até para as minhas clientes não disser que estava parado o ateliê, porque devido a essa muita areia, muita pedra, corria o risco até de cortar um pneu ou fazer alguma coisa do tipo. Então eu falei que essa semana eu não estaria atendendo justamente por causa disso, porque há dificuldade de locomoção aqui na rua. Então isso também está prejudicando a questão do negócio local, não só eu como os vizinhos que também tem negócios. Então assim, está parando tudo.